Boa tarde a todos, eu sou Rubem González Tavares, endocrinologista do Hospital Américo Boa Vida e hoje vamos falar sobre diabetes, o segundo webinar sobre diabetes, o tratamento desta enfermidade com antidiabéticos orais e insulina. Temos o prazer de contar com a doutora Teresa Júnior Victoria Bamba, interna da especialidade de medicina interna do Hospital Américo Boa Vida. Sejam bem-vindos todos. Sem mais, a doutora Teresa. Boa tarde a todos, eu sou a Teresa Júnior Victoria Bamba, interna de medicina. Hoje estamos aqui para dar continuidade ao tema já voltado na semana passada e falaremos concretamente dos antidiabéticos orais e insulina. Este é o nosso sumário. Na introdução, falaremos dos principais grupos ou classes dos antidiabéticos orais, mecanismo de ação das principais classes de antidiabéticos orais, critérios a ter em conta para a seleção dos antidiabéticos orais, insulina ou terapia, indicações, aplicação, doze segundo tipo de insulina. E a nossa referência bibliográfica. Dizer que a insulina é um fármaco muito importante no controle da diabetes milita, descoberto pela primeira vez em 1921 pelo Dr. Frederic Beckmann e administrado pela primeira vez em torno de pacientes pediátricos. E os antidiabéticos orais foram descobertos pela primeira vez em 1950. Temos aqui a classificação dos nossos antidiabéticos orais. Primeiro temos os insulinos secretagobos que são fármacos que promovem a secreção de insulina. Neste grupo temos a sulfonilurea, que é a eclinida. Temos os indutores da sensibilidade insulínica, sabiguanida, e as ordens medianas. Temos reguladores das ingretinas, que ingretinas são substâncias produzidas no intestino, que regulam o metabolismo da glicose. Temos o inibidor de absorção de glicose e indutor da secreção renal de glicose. Essa é a nossa classificação. Segundo a família temos sulfonilurea, aglibenclapin, meglitinidas, biguanidas. Na sulfonilurea, os fármacos disponíveis, temos a gliclazida, glimepiridina, biepizida. No grupo das gliclinidas, temos o repaglinida, natiglinida. No grupo das biguanidas, temos a metformina, fenfoformina, a bufoformina, mais dizer que o único disponível no momento no mercado ainda usado é a metformina. O resto foi retirado do mercado por pulsar com maior taxa de acidose láctea. Mecanismo de ação das sulfonilureas. Eles aumentam a secreção de insulina nas iliotopanteáticas. Temos como reações adversas, alergia. As contraindicações. Temos como contraindicações. na mulher grávida, lactância, insuficiência hepática, insuficiência renal, cardiopatia e alimias. As meglitinidas estão contraindicadas nos pacientes com alergia, gestação, doença hepática crônica, doença renal crônica. As biguanidas estão contraindicadas nos pacientes alérgicos, em pacientes gestantes, mas que realçar gestantes com sinais de crescimento interalterino retardado ou com um feto abaixo do percentual de 50. As biguanidas também estão contraindicadas na insuficiência hepática e em pacientes com uma taxa de filtração glomerular inferior a 30 mililitros por quinto. Dando continuidade, temos os inibidores da alfa-glicosidade e o fármaco disponível à carbose. O mecanismo de ação inibe a alfa-glicosidade, a digestão e a absorção dos glícitos. Os inibidores da dipeptidil, peptidase 4, disponíveis no mercado, temos a citagliputina, zildagliputina, linagliputina. O mecanismo de ação inibe a enzimas que inativam as encretinas endógenas, aumentando assim os níveis pós-pandeais das encretinas, aumentando o efeito da acelina e diminuindo o efeito do cálculo. Os agonistas de receptores, glucose-like pf1, temos a liragliputina, que estimula os receptores da glucose-like pf1, aumentando a secreção de insulina e esvaziando o nível de... O conteúdo aumenta a secreção de insulina, sanguicose dependente, assim esvaziando a quantidade de glicose no topo gástrico. E temos a tiazolidinidionas, disponível temos a rosiglitazona, pioglitazona. Seu mecanismo de ação aumenta a sensibilidade de insulina, aumentando assim a maior utilidade da glicose. Temos os inibidores do contrasportador de sódio-glicose. Disponível temos a cana-glifrosina, a dapa-glifrosina, que bloqueia a reabsorção tubular, que é chamada glicose nos fensos. Por último temos a agonista da amelina, que são usadas, aparecem pouco no mercado. Temos a pralidina, o seu mecanismo de ação é diminuir a ação do glucago e enletecer o esvaziamento da astro. Aqui eu trago um fluxograma para falar de uma forma geral sobre a abordagem dos hipoglicemiantes orais em pacientes com diabetes tipo 2. Mas reafsar aqui que este fluxograma funciona para os pacientes sem cor-mobilidade, porque nos pacientes com cor-mobilidade já teremos outras abordagens. Em pacientes com hemoglobina glicada inferior a 7.5, assintomático ou sintomático, está orientado à monoterapia com metformina. Em pacientes assintomáticos com hemoglobina glicada de 7.5 a 9%, orienta-se a dupla terapia com a metformina e com um outro antidiabético oral, sempre levando em conta que o tratamento da diabetes é individualizado. Em pacientes com uma hemoglobina glicada superior a 9%, está recomendado iniciar o tratamento com uma tripa, terapia tripla com a metformina mais um antidiabético oral da escolha ou a terapia baseada em insulina. Se a hemoglobina glicada após três meses manter-se acima da meta, temos que valorizar a possibilidade de começar com a terapia tripla, sempre com a metformina em primeira linha e adicionar mais dois antidiabéticos orais ou pensar em uma terapia baseada em insulina. Se mesmo após de três meses manter-se sempre acima da meta, aqui temos que valorizar a terapia quadrupla, sempre com a metformina, caso não haja nenhuma contraindicação, a metformina mais três antidiabético oral ou terapia baseada em insulina. Diante de um paciente sintomático com uma hemoglobina glicada acima de 9%, aqui temos que valorizar logo de entrada a terapia baseada em insulina com ou sem metformina. Quando clinicamente o paciente apresentar-se estável, podemos optar para a terapia tripla com metformina e retirar a insulina ou mesmo manter a insulina. Dizer que o tratamento da diabetes mellite tipo 2 em um paciente é feito de uma forma multidisciplinar, distruindo sempre as comorbidades. Esse doente não é um paciente renal, hipertenso, um cardiopata, para que sucessivamente a gente pudesse escolher qual será o antidiabético oral para este paciente. passamos para a insulina terapia. Classificação da insulina. A insulina classifica-se em insulina humana e em análogo de insulina. A insulina humana é desenvolvida em laboratório a partir de tecnologia de DNA recombinante. e os análogos são preparações de insulina que sofrerão alterações na cadeia de aminoácidos para melhorias no tempo de ação. Aqui temos um quadro, resumidamente, onde temos as indicações da insulina terapia, classificação, tempo de ação e dose. Nas indicações, as insulinas estão indicadas em pacientes diabéticos tipo 1, nas grávidas, que é a primeira linha de eleições, em pacientes com complicações agudas ou com mobilidades, como um acidente cerebral, insuficiência cardíaca, doença renal crônica ou cirurgias, em pacientes com cirurgias marcadas ou pacientes com sexos estão indicadas à insulina terapia. Em diabetes mellitus tipo 2, com falência ou contraindicação dos antidiabetes orais, também está indicada a insulina terapia. Em pacientes com diabetes mellitus tipo 2, com perda funderal acentuada e cetose, nestes doentes também estão indicadas à insulina terapia. Na diabetes mellitus tipo 1 de início tardio, porque agora já há estudos que revelam que a diabetes mellitus tipo 1 pode ser diagnosticada em fase adulta, que se a diabetes mellitus tipo 1 é latente no adulto. Aqui também está indicada a insulina terapia. A classificação, segundo a origem, temos a humana e os análogos. Segundo o seu mecanismo. A sua ação, temos a ultrarápida, rápida, intermédia, prolongada, mista e combinada. O tempo de início de ação. A ultrarápida tem o seu início de ação de 5 a 15 minutos. A rápida, 30 minutos a 1 hora. A intermédia, 2 a 4 horas. A prolongada, 2 a 6 horas. A mista, combinada, o tempo de início, 30 minutos. A 12. 0,1 a 0,2 unidades por quilo e 12. Uma dose habitual, 0,3 a 1 unidade por quilo por dia. Esquema de múltiplas aplicações, barradias que também estão indicadas com insulina lenta, mais duas ou três bolhas nas pandriais de insulina rápida ou ultrarápida. Seus efeitos adversos? Hipoglicêmia e aumento de pênis. Trago aqui também um pequeno fluxograma, onde podemos exemplificar o manejo dos diabéticos médicos tipo 2. Em pacientes com diabetes médicos tipo 2, o tratamento sempre considera a mudança de estilo de vida, a insulina terapia 0,3 a 1 unidade por quilo por dia. 50%, nesta insulina calculada, nós dividimos. 50% serve de insulina basal e 50% de insulina pandrial. A insulina basal é a que vamos aplicar, por exemplo, uma vez ao dia. E a pandrial é a que vamos subdividir as 12, que o paciente pode fazer até 3 vezes antes de cada refeição principal. Por exemplo, paciente que tem de fazer 20 unidades de insulina por dia, nós subdividimos estes 20 em 2. Vai fazer 10 de insulina basal e os 10 vamos subdividir em 3 ou 4 após cada refeição principal. E ajustar a dose de insulina de acordo com as metas glicêmicas, aumentar a dose a cada 3 dias até atingir a meta. Isto pode ser feito em uma unidade hospitalar ou mesmo ao domicílio, com pacientes muito bem treinados diariamente que aferem a sua glicemia e tem a orientação de aumentar 2 unidades de insulina a cada 3 dias após a ferição da glicemia. Monitorizar a glicemia pré e pós pandrial. Monitorizar a hemoglobina glicata. Trago aqui algumas técnicas corretas de aplicação de insulina. Garantir que o doente aprenda a técnica correta de injeção, sempre em áreas próprias adequadas, com rotatividade e cuidados para evitar infecções, sempre subcutâneo e nunca intramuscular. Nesta imagem tenho a explicar que nas insulinas que ainda estão fechadas e refrigeradas a uma temperatura de 2 a 8 graus, que ainda não estão abertas, elas devem ser conservadas a uma temperatura de 2 a 8 graus, não congeladas. Já naquelas insulinas abertas, que já estão sendo usadas, elas podem estar fora do frigorífico durante 28 dias. E aí, as técnicas de aplicação. Temos aí uma imagem onde mostra intramuscular. Dizem que a insulina não é administrada. Intramuscular sempre é subcutâneo. Temos a outra que nos indica intravenosa e intradêmica. A correta é subcutânea. Sempre administrar a insulina com a subcutânea. Realizar prega cutânea se necessário. Injetar a insulina em um ângulo de 45 graus. Manter a agulha abaixo da pele. Em 10 segundos, retirar a agulha, soltar a prega e descartar a agulha com segurança. Aqui trago algumas recomendações farmacológicas para diabetes mele. Na diabetes mele, tipo 1, o tratamento com insulina este análogo está associado a menos hipoglicemia e ganho de peso. Vem com menor hemoglobina alimentar, em comparação com insulina em um ângulo. Em geral, os pacientes com diabetes mele requerem 50% da insulina diária como vasal e 50% como pandeal. As necessidades são estimadas segundo o peso variando de 0,1 a 1 unidade por quilo. Doses maiores são necessárias na puberdade, gestação e doenças médicas. Recomenda-se dose inicial de 0,5 unidade por quilo dia em doentes metabolicamente estáveis, sendo metade como pandeal para controlar a glicemia após as refeições, e outra metade como basal para controlar a glicemia no período entre as absorções das refeições. Recomendações farmacológicas. A insulina de ação prolongada são superiores que a NPH no risco de hipoglicemia sintomática e motor. Diabetes mele tipo 2 podem também precisar de insulina pandeal 4 unidades mais e intulações em SOS. A metformina é o agente farmacológico inicial preferido para o tratamento da diabetes mele tipo 2. Uma vez iniciada, a metformina deve ser continuada enquanto for tolerada e não contraindicada. Aqui dizer que a metformina é o tratamento da primeira linha para diabetes mele tipo 2, naqueles casos em que foi realizado um estudo e está comprovado em que há uma insulina resistência. em caso de que haja um defeito na secreção de insulina, a metformina não é de primeira linha. Essa é a nossa referência bibliográfica. Ok, queremos agradecer a Dra. Teresa. De antemão, pido desculpas por falar em espanhol porque em português vai ser muito difícil que me puedan entender. Todos os assistentes, por favor, estamos à sua disposição para responder alguma pergunta. Os que tenham perguntas, estamos deseosos de responder e de abrir a participação. Obrigado. Obrigado, Dr. Peres por sua excelente exposição. Ha abordado profundamente todos os grupos farmacológicos que se utilizan na atualidade no tratamento da diabetes mele tipo 1 como da diabetes mele tipo 2. Obrigado. Vamos a dar 15 minutos, vamos a esperar durante 15 minutos para que nos hagan llegar sus preocupaciones o observaciones que tengan que hacer, algumas dúvidas, qualquer pergunta que querem fazer aqui ao panel. Obrigado. 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 Também existe a possibilidade de falar. Não é necessário fazer a pergunta por escrito, nada mais. Também se pode falar e participar na conferência, no webinar. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto